É Dimitri, ô, rato não grava não, rato! Grava não, rato! Dmitri, é Dimitri! Rato, não grava não! Tira a máscara, tira a máscara, rato! Por que eu tira a máscara? É rankeada, rato! É rankeada, rato! Você não joga de máscara, você sabe? Noooosssss! É verdade, ele não enxerga, ele fica jogando cego lá, ele fica jogando só no áudio! Rato, prova pra ele, ratão! Falou que o ratão de máscara não igual o Demony Girl, fala aí! A máscara é melhor, vai terminar melhor que ele, Ratão. Ratão joga estilo demolidor, velho. É foda. E olha lá. Aí, ó. Tá cegão. Você não tá cegão agora? Fala pra ele carregar o jogo dele. Cala a boca aí, Ratão. Você não tá cego? É, na moral, mano. Não, então me prova. Quantos dedos eu tô mostrando aqui, ó. Fala pra ele, fala pra ele. Não consegue nem carregar o jogo aí, mano. É, cara. Na moral, se tem potência, eu corei que não carrega. Fala quantos dedos eu tenho na mão aqui, Ratão. Que eu paro de encher o saco. Eu deixo jogar de máscara. Tu tá com quatro dedos na mão. Não, na mão eu tenho cinco. Mas quantos eu tô mostrando? Dois. Não, Ratão. Quantos eu tô mostrando? Dois. Não, Ratão. Beleza, tem dois. Mas tem mais algum aqui. Dois. Puta que pariu. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem como. Eu tentei ajudar, entendeu? Não tem como. Defenda a localização das bombas. Ó, é BR. É BR lá do outro lado. Não é BR não, mano. O servidor é gringo. Os caras tão jogando de vento agora também. É BR lá. Olha só. Não carrega o f... É que os caras tão puxando de vento aí. É só um raporra. Olha o ping. Não parece ser burro, porra. Aí, gente. Tá vendo? Vocês perguntaram o que ia ter na live. Eu falei que gritaria e discordia. Tá vendo? Começou. Discordia e a gritaria já teve. Não é brincadeira, nada. A gente tenta ver aí. Eu falei pra porra do Drizzy. Puxar a porra do negócio. Porque senão não ia ficar de vento. Aí, Ratão. Então, aperta a tab. Ele não puxou. Aperta a tab. E olha o ping. Aperta tab e olha o ping. Mas dá pra foda-se. O ping tá ruim pra todo mundo. O ping tá ruim por quê? Por quê que tá ruim? Porque ele tá na porra do Dimitri. Agora, tem culpa se tem BR jogando Dimitri também pra fudir dos hacks. Não tem culpa, porra. Ou pra usar hack aqui, né? Dimitri não usa hack, não? Só o Geomante. Aí, Ratão. Lançaram aqui no meu chat que você é demais. Cara, é pior do que o Xivionda jogando, hein, mano. Pô, relaxa aí, mas Xivionda joga pra caralho. Joga pra caralho, Xivionda. Tá de bobeira, tô. Pé do Ratão, joga mesmo. Só bala, só dá bala aí. Uh, louco. Aí, tinha que ter reforçado o show aqui, hein. Pra dar o papo aí que eu reforço. Reforça o show aqui pra mim, então, por favor, aqui, ó. Aonde? Fala. Aqui, ó. A gente tá amarelo aqui, ó. Tem uma amarelinha aqui, ó. Aqui, ó. Já comeu. Já comeu que eu sou reforçador nessa porra. Tátia foi na garagem, hein. Confirma? Tão dronando garagem aqui. Tô terminando garagem. Nossa, que isso? Porra, foi essa, hein. Tem um cara na garagem, já. Tem uma Ash na garagem. O Alucard tá de hack. Porque ele é BR, viado. A Ash tá na porta de frente pra... Minha Ash, minha Ash. Ela entrou na saninha, Ratão. Porra, tá bom. Oh, caralho. Aqui, aqui. Porra, tá de bobeira. Tá terminado aí, cuidado. Caralho, tá aberto, né? Mas alerta pra caralho e três mil, né? Oh, sua foto tá fucking story, não. Porra, Drissi. Tu nem pra me ajudar, cara? Porra, eu fui tentar pra matar ele, Ratão. Não, mas você não dá, né? Muito fast, furious. Aí, matei ele pra você, Ratão. Ah, Drissi, Drissi, atrás, Drissi. Trás, atrás. Trás, Drissi. Atrás de onde? De escada ou garagem? Não sei, é daí, acho que é desse buraco aí. Não sei, eu acho que é daí. Eu não vi. Não é, não é. Ah, meu Deus do céu. Pô, mas como é que esse cara entrou aí, gente? A porta tava aberta e ninguém tava olhando pra lá? É, ele foi e entrou. É que nem casa de mendigo. Que nem casa de youtuber. A porta estiver aberta, a galera entra na casa de youtuber. Entendedores entenderam. É, pensou um pouquinho e entendeu, né, Nemb? Tá entendido. Vambora! Miei todo mundo pra te ferguer. Olha só o que o Alucard falou aí, ó. Aonde que a gente vai botar, gente? Vamos matar o Alucard? Vamos. Bora. Todo mundo? É, precisa de Thatcher, hein, queridos. Thatcher? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Fui. Peraí que eu preciso arrumar minha arma. Tá com a milha errada. Nossa, PH. Depois dessa se aposenta, hein. Steve Wonder tá tirando o Wanda. Meu Deus. Nossa. Porra, essa é a mais velha que... Pera que eu nunca tinha ouvido isso aí, não, mano. Essa é, até porque o Steve Wonder enxergava ainda. Caralho. O iPhone vai rodar. Eu acho que todos que estiverem pra cima do iOS 9, mano. Todos que atualizaram pro iOS 9, roda. Você precisa utilizar seu drone pra localizar o fone. É, eu vou pegar a VIN também, né? Sim. O que a gente quer é o que a gente gosta de comer. O ratão come pipoca doce, por isso ele tá gordo. Eu tô gordo, que nem sua mãe. Cê pra falar de irmã engordar. Vamos falar da mãe do Drizzy Snorlax. Essa foi mais gratuita que promoção. Vamos lá, cara dizia, pessoal. Escada, não imprimem o CNPJ, não anotam. Lud, errei. Foi, foi, foi. Disruptor de sinal derrubado, vai. Put some pressure, bitches. Cadê Ash? Cadê Ash? Cadê Ash? Tá aqui. Dá ali no escudinho, dá ali no escudinho. Escudinho da porta. O escudinho do cinema. Ó, o... O grupo que tá na porta. O grupo que tá na porta de frente pro portão da garagem. Não é a da direita, é a da frente, lá do fundo. A daqui, arrombado. Tô jogando pra caralho, tô jogando 100% Aqui com o ratão. Ele é queimamento, ele chega ajudinho. Matando logo é geral. Cobrindo aquele pixel. Ah, me pegou. Tá deitado naquela salinha lá, atrás do escudo. Que o história do robô. E liga, meu querido. Porra, se plantei. Aê, toma a... Porra. Porra, então. Foi o lag, saiu errado. Porra, vou me chamar, vou me chamar, porque ele morreu. Porra. Passou pra esquerda, né? Passou, passou de novo. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Não na cara, não na cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara? É, só dá a cara quando ele começar a desarmar, velho. Eu tô vendo aqui. É, eu tô vendo aqui. Se ele aparecer, eu pego. Boa. Aê, vai, Drizzy. Boa, caralho. Boa, time. Linda. Vai dar a volta em vocês. Aê, 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 aê. É, tá aqui. Aê, vai, Lud. Boa, Ludger. Boa, Drizzy. Boa, time. Caralho, jogaram demais. E o que nem mangapoda. Dimitri não dá, mas Dimitri não dá, mas Dimitri não dá, o velho Weezer. É, é, velho Weezer. Velho Weezer, velho Weezer. Nossa, as balas voando na cara do Drizzy. Mandou bem aí, nego, padrão. Boa, time. Boa, Ratão. Boa, man. Os caras falam do nada, a música para. Mano, que a galera concentrou, né, velho? Tá cantando, manda um boquinha miúda, né? Quem, 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 quem parou de cantar? Então, canta aí, Ratão. Canta que a galera tá sentindo falta. Continua. Vou cantar agora, vou cantar agora. Calma aí, galera. Os caras não foram de Thatcher na última. Alguém podia ir de Ben Shein, né, mano? É, ô, vida de pato. Povo marcado e... Uh, uh. Povo feliz. Bora. Vambora na cantoria do Ratão. Vambora junto com o galerazão. Vambora cantar pra galera da life. É felicidade pra todo mundo. Chega azul. Povo, virou pagode essa merda? Começou a partida. Povo, começou a partida. Vamos trancar a portinha. Parei de reforçada. Ô, Ratão. Você que pensou lançar um CD? Começou a partida. Puto, tá porra essa miracogna. De vez em quando a gente tem que mandar um pagodinho. Pagode da ofensa, então. Cadê a história aí pro pagode da ofensa? É, tá aqui, vambora. Pagode da ofensa, carinha. Puxa o primeiro, que eu não lembro o último não. Puxa o primeiro. Que porra é essa? Um Pokémon cantando? Ah não, mano, eu não. Ele é meu amigo. É meu amigo. Toque com essa máscara. Tá parecendo um mendigo. Traque a pau ferdeu. Agora vai. Retró, meu? Vambora, agora. Minha vez. Para, Ratão. O DJ, ele é meu amigão. Meu amigão. Meu amigão. O problema, quando ele peida, parece até um dementado saindo do cuzão e roubando a felicidade de todo mundo. Porra, já emenda com outra música. Porra, Ratão. Já foi melhor, Ratão. Já foi melhor, eu sei. Calma, filho. Caralho, ele não morreu! Porra, como, gente? Ah, derrubei o cara, hein, mano. Derrubei o cara em cima. Aonde, 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 aonde. Na escada, na esquerda. Vem cá, cobertura. Recarregando. Por trás, na escada, na esquerda. Mano, achei o cara nóis, cara. Ele só dentro da A, já, mano. Mentira, mano. Partiu, F. Dano na garagem 2, aí. Mas, achando em mim. Matei um, matei um, matei um. Meu irmão. Vai vim pela escada, vai vim pela escada, Lud. Dentro do bar, dentro do bar. Ah, cuzão! Olha essa facada, olha essa facada. Que quickscope do caralho. Era esse aí que eu tinha matado. Porra! Caralho! Namorão! O nome disso aí, não tem ideia, não foi a faca que pegou, foi o vento da faca que pegou. Matou o cara de susto, né? Foi, foi. Tá ligado? Escalibu? Que vai escalibu assim, ó. Foi assim que ele matou, cara. Boa time, tô orgulhosíssimo dessa rodada. Aí, ó, viu os caras não usam a Thatcher não, mano. Pegou o vento, os caras nem vão pela garage. Então, agora eles vão pegar, provavelmente, né? Ah, então. Ah, não, mas a gente ganhou antes pra poder repetir lá. Boa noite aí, mano. Garantimos o ponto, mandamos bem. Tem que analisar o inimigo, seus passos. Temos que analisar o inimigo boladão. BOLADÃO! Tamo jogando com os russos, que os brasileiros são racão. Escontra. Mar Tanner, TANO RATÃO, TANO 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 TAN, TANO TAN agora de novo, vou aí te dar um murro. Quanto é essa porra? Ah, pegaram lá embaixo, né? Tô viajando. Porra, eu fui o único que vou tripla de cá, me senti agora como forever alone aqui. Eles estão lá embaixo de novo? Eles não ganharam ponto ainda aqui. Colocaram choque agora, hein? Colocaram choque agora. Peraí, 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 cheguei. Patife, põe o negócio aí, Patife. Peraí, Lud. Ah, não. Patife. Vai, coloca. Vai, que só tem mais um. Ah, queimou. Filho da puta, levei, levei mais um, chute de choque. Foda que tem mais um. Tem mais um. Ah, ele colocou? Ele colocou, ele colocou, peraí. Cuidado aí, cuidado aí que tô arrombado aí. Pronto, três. Vai lá, Lud, vai lá, Lud, vai lá, Lud. Foi três. Puta, que burro, o cara jogou direitinho e errado ao mesmo tempo. Porra, Neves, dá um... Carga sofreu danos. Peguei aí na escada, na escada. É mute, é mute. Ah, este morreu aí, fodeu. Ninguém tem granada aqui, não? Ninguém tem granada? Puta, que pariu! Puta, o ratão tinha e morreu. Vamos ter que dar a volta, manos. Porra! Vamos lá, por trás do vinho, vamos por trás do vinho. Vamos por baixo ainda, não vamos por cima, não. Peraí, gente. Onde você vai dronar, Drizzy? Tô vendo você é mute aqui, mano. Você foi avistado, onde é que fica a câmera aqui? Porra. É, eles meio que viram que a gente tá vindo por aqui já. Tá dronando, Lud? Tem mute, tem mute por aqui. Eu tô vindo por trás do vinho. Tem um buraco, tá? Tem um buraco na parede, atrás do vinho. Ih, ó, tem espaço aqui pra quebrar. Você tem carga normal, Lud? Tenho. Arrebenta aí, mano. Vai, rebenta, rebenta. Vambora aí, né, bazar. Vamos ganhar com a porra. Inimigo lá fora. Vai lá, batatudinho. Isso aí, padrão. Drogando o granado a flecha. Põe, põe. Deixa eu pôr aquilo hoje, peraí. Ah, não deu. Agora tem um buraco aí, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Porra, porra. Porra, tem um mute ali, mano. O meu drone tá ali, eu não consigo usar o drone porque tá montado. Mateu o Smoke. Matou. Eu tô olhando as costas aqui. Passa lá com ele lá, Lud. Planta lá, planta lá. Eu olho as costas aqui. Não, eu tomei C4. Eu tomei C4 na boca. Ah, então voltei. Calma que dá, calma que dá. Tive acelerado um pouquinho, teria levado esse maluco. Ó, Tiff, tenta ver o meu drone aqui, ó. Tá, tô no seu drone. Aí o cara me viu. Aí não. Ele me viu, ele tá no canto. Boa. Eita, porra! Bocaça do caralho, hein! Aí, carga, ele vem para a cor. Ô, Lud, entra por trás aí, entra por onde você explodiu lá. Ele tá ali, ele passou. Ele passou, ele passou. Mas pode ir, Lud, pode ir, Lud. Dá pra entrar. Planta logo a carga! Boa, boa, boa. Aí, acabou a bala, acabou a bala no carro. Já vi na garagem de trás, na garagem de trás. Aí mesmo, aí mesmo, ele tá aí. Mano, olha pra ter matado esse maluco, velho. Eu dei um bocão nele, só que tinha uma bala só no pente, velho. Puta, que ódio, mano. É que o Blackbird não carrega mais sozinho, não, mano. A hora que acaba... Ah, é? Tem que botar o R, senão ele fica atirando no seco. Que ódio! Putaria da porra, velho. Bente não adianta mais, né? Vou de cap. Mano, eu matei um e virei com a Camila na boca desse aí, velho. Tem uma bala, que ódio. Pior que eu não sei a gente colocar os Kepka nesse mapa aqui. Ô, galera, eu tô ali no chat, tá? É só que no meio da partida eu... A gente pegou a cozinha? Nossa, a gente pegou o Sweet Master, mano. É a cozinha. É, eu não sei. Vocês votaram aí, eu só fui... Mas eu fui com as outras também. Nem pensei. Nossa, esse lugar é horrível. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho, eu tenho. Vou estourar aqui, vou estourar aqui. Afasta, 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 afasta. Afasta, 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 afasta. Algum lugar pra blindar aí? Não sei. Pega os punhinhos. Ó, blinda as paredes do W aqui, ó. Da A. Tá? É. Não tem mais lugar pra blindar, tem? Ah, tem. Tem que. Alguém não pegou o Rook aí? Alguém mais tem C4 aí, mano? Não. Tem C4 não, Raton? Eu tenho. Para essa parede aqui, ó. Essa? Essa aqui, ó. Não, não, não. Da direita, da direita. Essa aqui, ó. Qual? Essa aqui que tá marcada aqui, ó. Essa aqui que tá cheio de buraco ali, ó. Ó, já tem lá de rapel. Tira a cara dessa porta aí, Raton. Já tem cara lá fora. Nessa porta aqui, já tem cara ali lá de fora. Tá. Sua flash foi aonde? Ah, morri, mano. Não vi. Ai, caralho. Tá foda. O cara tem uma agenda lá atrás de você, tá, Rato? Ai, sério. Tava ali em cima de casa, sério. Achei que tinha que pegar o lado de fora. Tava dentro, mano. Os caras tão dentro? Já tão dentro já, hein? Não dá, hein? Tá aí, Pati. Vai pegar ali. Tá de costa pra você aí. Mais. A tua esquerda agora. Entrou na esquerda aí, ó. Foi embaixo, foi embaixo. Não foi aí, não. Fala de jogos. Então, provavelmente, você vai pela escada da tua esquerda. Já mira na escada da esquerda aí. Luiz, daí você não pega, não. Se o cara tiver de Akog, ele vai te ver muito antes, mano. Se vier ela de longe de Akog. Você veio um. Boa, Pati. Você veio o BR, beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu esbarrei no alt-tab. Voltei, voltei. Ó, tu esquerda, Pati. Tu esquerda. Alguém não passa aí. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Ó, tá na escada, Pati. Tô vendo ele na câmera. Ele tá mirando aí. Não na cara, não na cara. Ah, como ele tava mirando aqui? Por que ele tava mirando aqui, mano? Puta, é pior que o lag. Nossa, que ódio desse alt-tab, mano. Não creio que eu fiz isso. Ah, ele viu minha mãozinha, velho. Meu Deus do céu. Ele vai aparecer lá ou se eu tava mirando, Lud? Aquela hora. Mas não, não mira lá de novo, não. Tá de acordo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tá mirando no corredor lá do meio. Cuidado. Atrás, atrás de mim, atrás de mim. Tô na A, tô na A. Tem um na B aqui. Aí, boa. Boa, Ludgero. Que bocão, caralho. Nossa, que raiva que eu tô. Ó, ele tá naquele corredor, Lud. Só que não vai dar carinha não. Ele tá lá parado, ele tá lá parado. É, mas será que não tem mais gente aí atrás aqui, não? Eu tô aqui na área. Só tem esse lá naquele corredor. Os outros tão pro teu lado aí. Olha, vai dar cara lá agora. Tá avançando. Avançou, apareceu lá agora. Tô na, tô frente, ratão. Boa, morreu. Boa, ratão. Boa, caralho. Só uma, não emociona. Segura. Aí, ó, do seu lado, do seu lado, do seu lado, atrás da impressora. Aí, desarma, desarma, acabou. Só desarma. Porra, aqui é lindo, caralho. Lindo, porra. Devontar essa parada aí. Não, não sei, devontar, sai. Caralho. Quem tem? Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Tem limite. O Rato não consegue nem fazer bonita, né, mano? Não consegue, tem que estragar. Até quando a gente vai elogiar ele, ele tem que cagar porra toda. Se ele tivesse pedido, eu soltava, mano. Dois porrão nele aí, Lud. Dois porrão nele. Fala que ele não sabe jogar direito, não. Não, Lud, foi assim que... Não, se não fosse ranking... Ele levou um bocão agora, velho. Eu me emocionei, eu me emocionei. Caralho, o primeiro rei da casó, você vai levar um bocão que você vai tomar um susto, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso quando eu vi o Lud. Eles vão pegar a cozinha, hein, mano? Eles spawnam lá no acampamento, eles ganharam embaixo. Acampamento? Oi. Casaba, chega lá no acampamento? eu ia ser legal se o pokémon gol tivesse quest tivesse melhor do que isso é o drizzin no boquete no boquete faltam 10 segundos é no mesmo lugar que a gente que em cima eu vou pela hora pela pela mas eu vou ensinar um esporte pra você quem tá aqui quem tá aqui eu tô de solado todo mundo aqui morrendo cadê a ash saiu daqui você pois a bunda na hora que eu tirei filha da puta eu pus a mira na cabeça do maluco eu poderia sentir uma bunda na frente porra mas se eu tava na frente eu ia sentir nada essa bunda de tanajura ele foi abistado onde é que tem câmera aqui aqui lá na esquerda boquete 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 bo ratão tô jogando pra caralho nessa porra bo ratão é isso aí na cara do patife mesmo quem falou que você não joga nada de mas é é é é é verdade patife vai pra direitinho que eu vou pegar o cara da banheira porra mano me azaltei aqui me azaltei o da banheira me pegou velho tentei sair mano o da banheira a conda tem um na-a vai ande eu vi quê ai 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 esse ele passou pra esquerda ali no buraco o rata é foda derrubei na porta ele passou deu dia pessoa ou porra que dinitro quer E porra! Dimitri é o que cara? Ganhamos? Ganhamos não, ganhamos não. Ganhamos não. Ganhamos, é a quarta não é? Ganhamos? É a quarta não sei. Ganhamos porra, ganhamos porra. E caralho. Ganhamos porra. Porra, agora na moral. Ai o Ratão ficou na frente do Patifi moleque. Fiquei na frente do Patifi, fiquei na frente do Sterinho, era pra me ter ficado na frente do Lugero, mas eu matei ele, então tá aí pelo menos o Admate. E o Drizzy Kinderwolf que não larga porra desse jogo tá aí. O que?